o dia de cara é o que no domingo da Juliette que reuniu a família e amigos para um dia de lazer em frente a piscina de sua residência e que também não faltou a animação a Priscila foi uma das primeiras a entrar na brincadeira mas preto no final tomou o microfone dela que fez com que ela não soubesse a sua nota no karaoke deixando bastante chateada depois foi a vez da Débora que arrasou fazendo feed com a Juliette que antes tinha tentado dar o bote no microfone da amiga Priscila e todos se divertiram muito então é isso se gostou deixa o seu like se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações se tiver mais novinado estou postando aqui um grande abraço e até a próxima se Deus quiser